VAMOS VAMOS! BTV! Lá pra cá! Um grande tornado! Aqui está o seu balão! Meu balão! Senhor Pelicano, um tornado está vindo! Por favor, pare de vender seus balões e vá pra casa! O que é um tornado? Vá pra casa também, Pequeno Yaki! Atenção, pessoal! Atenção, pessoal! Atenção, todo mundo! Atenção, todos! Um tornado chegará em 15 minutos! Por favor, vai todo mundo pro volante! Está só no subterrâneo e prepare-se para o tornado! Papai, precisamos ir pro porão! Um tornado está vindo! Está tudo bem! Tudo bem! Nossa casa é muito forte! Mas, papai! Não se preocupe! Relaxe! Socorro! Alô! Detetive Labrador falando! Socorro! Alô? Alô! Papilão! Descubra quem acabou de ligar! Pode deixar! Encontrei! A ligação veio da casa do Sr. Yaki! Esse é o local! Mas que estranho! Por que essa bolinha vermelha se move? Se move tão rápido e em círculos! Não pode ser! Foram pegos pelo tornado! Vamos lá! Uhul! Olha essa pão! Tem uma casquinha de sorvete seguindo a gente! Olha lá! Não é uma casquinha de sorvete! É um tornado de feno seco! Essa não! É um tornado gigante! Todos! Saiam do carro e vão para um local baixo! Essa não! Ele está chegando! Cuidado, Sr. Guaxinim! Não fique perto deste poste! O quê? O que você disse? Cuidado! Abaixem! Cadê o detetive labrador? Detetive labrador! Detetive labrador! Cadê ele? Dolby! Embaixo de você! Uma tampa e um vaso sanitário? São coisas de uma casa! Essa não! Os iaks estão no tornado! Eles podem sair a qualquer momento! Dobby! Papilom! Vamos salvá-los! Tá bom! Essa não! O carro já era! O que a gente vai fazer agora? Tenho uma ideia! Papilom! Use isso como pneu! Pode deixar! Dobby! Me agente com aquele colchão! Vamos usar para salvar os iaks! Veja isso! Vamos nessa! Papai! E se nós cairmos? Não vamos! Papai tem braços fortes! Papai! 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 Mais rápido! Eles estão caindo! Se segurem! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, se um tornado estiver chegando, precisam ir para um local seguro imediatamente, como um porão ou uma casa de paredes fortes. Se estiverem em um carro, parem e saiam do carro e encontrem um local rebaixado para se abrigar. E também, lembrem de ficar longe de árvores, postes e placas de publicidade, porque podem machucar vocês. Por favor, lembre-se disso! Tchau! 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 Tchau!